Você não sabe não, mas esse daí é um dos maiores Youtubers do Brasil Aí ó Rafael Gambim Ô Rafael, Paulo Ricardo Me permite fazer a propaganda do meu produto? Fala lá rapaz Eu vou seguir o seu canal agora Fala lá, põe aí Fala lá Eu vou dar a honra a ele, né Vou dar a honra a ele Tá gravando? Lógico, Rafael Por favor, aqui ó E ou ir? Ir ou andar? Escrever-se Tô dentro Ah, isso aí, cara Isso aí Tá sendo ao vivo ou vai ser postado depois? Vai ser postado depois, né Vou ver então, hein Porque o cara tá rodando Vocês já rodaram o quê? Uns 3, 4 mil quilômetros, né? Ah, Deus Então E como é que eu faço pra fazer partida do grupo depois? Ali, ó Capitão é ali, ó É isso aí, ó Tem o site lá Dá cuidado lá Por isso aqui É grande o grupo? É grande É o Brasil inteiro Legal Rafael, né? Aí você vai ver lá que ele que é o pai da criança Legal, legal Ó, eu tenho pra vocês, galera De paçoca Limão, uva Morango Que é meu preferido E leite ninho, galera A cachaça já acabou Cachaça dá boa, tá? Se bem que aqui nós estamos na região Aqui é região de cachaça Cachaça dá boa Mas de qual cachaça você tá usando? Cachaça amarela Amarela? Vamos levar 3 por 10 Não vai se arrepender não Ó, escolhe aí, galera Leite ninho, limão, paçoca, morango Limão? Limão E olha, o uva eu vou te dar de brinde Escolhe mais dois aí Que uva é pequenininho Leite ninho, paçoca e morango Qual de morango? Aí, ó Melhor trufa caseira de cachoeiro e de tapemirim Galera, caia no sabor Pode escolher mais dois E é bom mesmo Tem morango, então Mas você que fabrica? Não, tenho duas funcionárias Uma delas é minha mãe Que está comigo desde o início Que ela tá funcionária Da cursinha do Hospital de Med E mais ajudante Vou bater uma foto com vocês Poder postar no meu Instagram também Ok Vamos lá 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 Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Tudo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá 을 O que é? Você não falou o teu Eu vou dar um cartãozinho pra vocês Eu vou dar um cartãozinho pra ele Vamos juntos Valeu, Rafael, aquele abraço Valeu, cara, parabéns, tá? Que isso, parabéns pra vocês Valeu É melhor chegar aqui ficar parado Quem que fez isso aí? Hã? Quem que fez isso aí? Quem que falou isso aí que você falou? Eu falei, é melhor vir... Não, 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 quem que disse assim, pode deixar que ele vem atrás Foi ele? Amanhã nós vamos fazer a mesma coisa Eu não queria que aguentaram não Eu não queria que aguentaram não Não, mas foi um lance que... Pô, lance que nada a ver não Ah não, ali eu não entendi É nada Esse negócio que não pudesse que aguentar Não ia que aguentar não Ele queria levar a gente na praia Pra ver a praia Aí eu chamei... Aí eu chamei... Aí eu chamei... Você passou pela praia central Não, não E não entrou... Era só ir reto Aí você entrou do lado Ele queria dar bandinha com a gente na praia Aí eu peguei e fui lá na frente e disse Ô meu... Vambora, vambora, Botel Tô cansado Eu sabia que vocês vinham... Mas aí vocês vieram pela praia Nós chegamos juntos porque eu vim por trás Vim pra cá O mais rápido Amanhã a gente vai fazer aquele passeio Não, amanhã se você é a tarde Não, a tarde vocês vão estar ocupados? Não, eu vou o dia inteiro com vocês Aí depois do rolo... Assim, agora eu tô de boa Depois do nosso passeio A gente faz um rolo aí? Aí sim, de dia Não, aqui... Aqui tem uma praia Você sabe disso, né, Vambora? Tem aqui do lado ali a costa azul As praias aqui é bonita pra caramba Eu morei aqui Eu mudei esse ano Obrigado por ter trazido a gente aí Então até amanhã Amanhã eu vou colar o lado direto então Falou, vai lá Imagina Falou, cara, prazer Obrigado, hein Prazer pra vocês, né É Negócio nervoso Tem 300km hoje Vai Pô, eu andei 150km Tô assim, parece que foi mil Como é que faz? Vou botar as motos aqui? Vamos lá Vamos lá A costa azul tem que ter o nosso padrão e praia dos namorados Aí tem as praias mais distantes Você também é uma Amanhã a gente deve chegar até Piuma A gente deve sair de Itaipava e até Piuma E depois ficar na ilha, naquela ilha feia do Ilha do Francês Bom dia pessoal Nós estamos aqui embarcando com Amaral Transportes Agência de Turismo aqui de Transportes Só tem com vocês? Vamos ao Amaral aí Não, vamos lá Iriri Ah, mas pra mim é mais cheio daqui Não, não é mais mesmo Cheio aqui com uma abaca aqui esperando Pois é, nós estamos filmando aqui, ó Amaral é o dono da empresa E é o cara que vai nos levar até Itaipava Daqui a pouco a gente está encontrando no Gambinho Daqui a pouco a gente está encontrando no Gambinho E aí